Ajude o canal a continuar com os vídeos diários Participe da campanha no Apoia-se Receba recompensas e ajude na sobrevivência do canal Link no comentário fixado Riu porque dormiu com o Bozo? Eu dormi com a puta da tua man... É o Luffy? Como é que você vira o Luffy? Caramba Vocês são... Vocês são... Como? Coitado, mano Achei muito zica, tá? Essa roupa de inverno, achei muito bonitinho Mano, eu adoro que eu sou um homem barbudo De 108 quilos 1,90m 27 anos de idade Eu tô aqui comprando roupinha pra minha bonequinha no jogo online Vai tomar no cu, cara Caralho, viado Daí é foda, mano Eu ainda vou puxar essa wave aqui, velho Ah, tu não vai, né? Você quer apostar? Quero Eu vou, né, mano? Pior que eu vou Gold, velho Vou ficar Vai, caprita Aqui tu morreu Vamos! Vamos! Fiora, 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 fiora Ficando Por favor, fiora, mata, mata, fiora Ué? Ó, parei Espero parar Desceu Desceu E sapeca ele Sapeca ele Ué, vocês estão Ué 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 Vocês me mataram de picareta Agora eu tô lá na base Vocês não fizeram isso não Comigo não Caralho Vai se lascar todo mundo Eu não jogo mais pra vocês não Caralho Ele apareceu Deixa eu subir Já Ver se eu consigo Vaga no Academy 23 Estou ganhando o Messi E subindo Pode dar uma olhada Na minha história E dizer se tem chance Meu nick no LoL é Tal Que Deixa eu ver Vamos ver teu perfil Eu jogo o que? Tem chance Tem chance Tem chance É só trabalhar um pouquinho No farm No controle de visão No KDA Nas wards Vou começar a blue Limpar topside Farma os krugs E você faz o seguinte Guarda Rio Pega as suas coisas E sai do meu time Olha E o cara é brabo O cara é brabo Olha o time E o cara é brabo Já vou decretar Se o Roach começar trolando De alguma forma Eu vou pegar esse trechinho Do time E o cara é brabo E postar no Twitter Que isso? Que não fez isso comigo não Pô Ele não fez isso não Olha aí O seu filho da puta E foge aí Por favor Não tem wards Ainda bem que ela não tinha wards Cara se ela tivesse wards Eu não matava ela não Mano O que? O cara é ouro E tá caindo comigo Que porra é essa? Kenzie Poderia falar palavras Safadas pra mim? Posso Marcão Seu desempregado Mas mano Nunca eu olho o banner Jogou Jogou? 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 É o lezinho Melhor ama do Brasil Joga bem Joga bem Joga bem Caita 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 Pode brincar Tento ele Jogou? E pra voltar o servidor Cair Alô? 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 Cai Cai Ai velho Olha onde que você caiu. Tomei DC. Ai, o cara tá dando... Não, não, o cara tá dando... Que caiu, cara. O cara te marcou, seu burro. Meu Deus, velho. Pô, tem muito pool, mano. Ai, caí, alô. O cara tava tomando a marca da Kalista, velho. Cara, ela cancelou meu E com o stunzinho dela, velho. Que bizarro, velho. Isso vai ser um grande massacre. Meu senhor amado. Nossa senhora, velho. Que coisa feia, mano. Ah, vocês tão zoando que eu vou fazer isso. Vocês tão gastando. Pô, vocês tão gastando, velho. Que porra é essa? Vai tomar no cu, tô tonto, viado. Ai, vocês viram que o meu E não ficou nela? Pior, eles bloquearam uma habilidade que eu não sei. Ok, ele morreu, mano. Mano, nem fudendo. Formigão é o brabo, mano. Tão precisando de alguma coisa? A gente tá trocando uma ideia importante aqui, mano. Você pode dar licença, hein? Se puder dar a moral de dar licença pra gente na boa mesmo, tá ligado? Fica agradecido, meu chefe. Não, com certeza, pode ficar à vontade aí, valeu. Obrigado, mano. Papo reto. Caralho, tomada, filho. Cê tá achando que os policiais tão brincando? Ô, cidadão. Libera aí, me libera aí. Cê preza pela sua liberdade? Cê preza? Cara, na moto tá roubada. Cê preza pela sua liberdade? A gente só queria a verdade. Aqui na Alphab, eu já vou te dar o papo, cidadão. A gente trata de acordo com o que a pessoa trata a gente, entendeu? Então, como o senhor começou a ser... Aí, ó. Tá vendo? Como o senhor não soube conversar na mão. Não, eu moro em Rio Branco, Acre. Já morou em Goiânia? Eu já visitei Goiânia. Ah, entendi. Pô, eu tenho 21 anos. Eu estudo, tipo, comecei faculdade. Eu passei aqui na... Vixi! 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 Quer ver eu morrer? Cara, eu... Pô, mano. Não tem explicação, velho. Não tem explicação. Olha esse bardo, cara. Que filha de uma puta, mano. Esse cara, velho. Cara, por que que ele só não esperou o cara chegar, mano? Ah, tá de sacanagem. É o kamikaze, meu, né, mano? Acabou, já. Já do doidinho da cabeça, essa Mumu, mano. Acho que ele ficou ansioso quando eu dei gol. Sem a cura, tu consegue, né? Eu tô tomando esse dano. Eu acho que eu matei. Arriscado? Porém, de um cara, pei pra três a sério neles. Mua! Gente, gente, agora é sério. Agora é sério. Não, mas se não tiver counter, não vai pra frente, não. Não, escuta aqui, escuta aqui, escuta aqui. Por isso que eu tô hot. Ó, eu sei que a gente tá com os ânimos, né? Lá pra cima. A gente tá aqui há praticamente 12 horas. E a gente só tá aqui por 12 horas. Pelo simples fato de que a gente tá tomando coisa boba. A gente não precisa morrer do jeito que a gente tá morrendo. Não tem pra quê. Então, pô, bora jogar um Arran focado agora pra ver qual é o nosso limite, irmão. Mano, quem é o filho da puta tocando flauta, velho? É o Revolta. Ah, mano. É o Revolta. Aí, o que é que acontece depois disso? Vai ter outro Orbe Amarelo. Orbe Amarelo ainda. Vão ficar em cima desse círculo amarelo. E vão dar Stagger no boss. Só que o que é que acontece? A pessoa que pega essa... Ô, para de tocar a música aí, velho. Pelo amor de Deus, mano. Eu tive que minimizar, velho. Eu abri o Mixer de Vodou e vou me mutar o jogo. Mano, foda-se. Bora vai pá, vai. Vamos, galera. Alegria! 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 Vivo, Jeló, acho isso horrível do caralho. O que é péssimo, nojento. Você é tão ruim. Você é tão ruim. Nem o seu passarinho quer jogar com você, mano. Tão ruim que você é. Você tá noção disso. Obrigado. Para vocês ficar vivos. A Malu tá falando pra eu ver a novidade. Eu abro o Twitter. Amor, parabéns. Surpresa boa pra fechar o ano com chave de ouro. Felicidade que não cabe dentro de mim. Não sabia como contar. Família, eu tenho que comprar cigarro. Urgente, mano!